E agora finalmente vamos conhecer tudo sobre o novo Brawler BB Como será a gameplay dela, como será que ela bate, qual as novidades sobre a BB Saiba tudo agora, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na águia, mais um vídeo pra vocês E aí saíram as novidades aí da BB, novo Brawler do Brawl Stars Também tem aí skins pra vocês, tem muita novidade, modo retrô aí A temática retrô do Brawl Stars com muitas mudanças, skins novas, muito legais as skins E é claro, a implementação de um novo Brawler, a BB Totalmente diferente de tudo que tem hoje no jogo e com certeza algo muito top Vocês vão gostar da utilização dela, a gameplay dela tá muito top, tá diferente e vai dar trabalho Quer saber mais? Bom, vamos começar então assistindo um pequeno vídeo Que a Supercell, o Brawl Stars trouxe pra gente pra dar aquela apimentada E a gente volta falando mais e trazendo a gameplay Bora lá E aí, gotcha Ah? Ah, ah, ah... Ful! É, muitas dicas aí aparecendo nesse vídeo... Foi lançado, inclusive mostrando ali em certo momento a Bibi ali rapidinho, só uma imagem E depois a gente vê o Bull voando e todo mundo perguntou o que arremessou o Bull pra longe Agora a gente vai entender tudo o que arremessou o Bull pra longe neste vídeo It's time for another Brawl Talk And welcome to Retropolis In this new update we are getting a new Brawler, new skins and a completely new environment I'm Danny And I'm Frank, let's get right to it So Frank, could you tell me what this Retropolis is all about? Retropolis is an entirely new area in the world of Brawl Stars You will see a lot of leather jackets, fast rides and neon lights Besides a few familiar faces, there will also be a new one So what do we know about this new Brawler? So what we know about the new Brawler is that her name is Bibi And she's badass girl with her trusted baseball bat And she's gonna wreak havoc on the battlefield So how about her game mechanics? So unlike other Brawlers, she has a little something extra She has three swings with her baseball bat But if she's not using any of them, there's a small extra bar which charges If that bar is full, her next swing also knocks back enemies And if you want to learn more about her, keep an eye out for videos from your favorite Brawl YouTuber And we heard you, now you can try Bibi right away in the training cave as soon as you update your game So let's talk about skins So Frank, what do we have? With Retropolis, we're going to release three new skins That's going to be Hot Rod Rock, Road Rage Carl and Baking Sale Barley And last but not least, a shout out to Canada Two years after the soft launch over there, we're also going to release Maple Barley So Dani, what about maps? We are getting this completely new environment for Gengrab, Bounty and Heist called Pool's Diner It's where all our leather jacket brawlers hang out Fun fact, did you know that many of our maps are made by you, the community? And this update is no exception And we are also bringing back some classics But that's not all We're also going to have balance changes, some new objects for maps And something Trickshot on Reddit will be very happy about Clubmail So that's it for Brawl Talk and get ready for Retropolis And if you ever want to get Ryan back, you better hit that subscribe button Bye guys But really Frank, where is Ryan? I thought you know It's a lot of new things, we saw some cool things, skins A do Carl, for me, is really top I think she and her and the Barley are beautiful They're beautiful But of course, everyone wanted to talk about Bibi So I'm going to talk about Bibi Bibi is a piece of baseball in the hand of Bibi Bibi is a character from the 80s, retro Everything to do with this theme And she's very different from everything that we know She has three re-batties, as we saw But she has a barra Embaixo da barra de poder A barra de batida ali que ela tem, que é aquela barra amarela Se essa barra estiver cheia, na primeira batida que ela der, ela joga pra longe, como ela jogou ali o Carl, agora a gente viu Então tá cheia, olha o que ela fez Ela bate em tudo ali, os três brawlers foram pra longe Ou seja, além de tirar mais de metade ou metade da vida, ainda joga pra longe o brawler adversário Isso daí é um dano muito forte O super a gente ainda não ficou sabendo, rapaziada Mas olha, é como eles disseram Quer saber mais sobre a Bibi? Fica de olho no seu youtuber braw favorito Essa é a ideia Então, quer saber mais detalhes sobre a Bibi? Tem coisa ainda, rapaziada Só posso falar isso Tem novidade, tem o super dela Então fica ligado Porque o negócio vai ser top, rapaziada Bom, é isso, um vídeo muito curto hoje Mas pra deixar vocês à par de tudo que tá acontecendo Uma revisão até agora Uma revisada em tudo que aconteceu até agora Pra podermos pular aí a tapa E mostrar a Bibi no próximo vídeo Se tudo der certo Então é isso, galera Tamo junto Não esquece, se inscreve aqui no canal Pra não perder o próximo vídeo Que é mostrando eu jogando com a Bibi Beleza? Então é isso, rapaziada Tamo junto É nóis Muito obrigado Um abraço a todos Fui!